Sorteio das quartas de final da Champions League da Ásia já acontece! Se preparem para emoções porque vamos encarar mais um time da MLS, a Liga Americana que está aqui na Champions da Ásia. Vamos enfrentar o Orlando City e olha só o Xangai, mano, vai pegar o New English Revolution, mais um da MLS. O Xangai que eliminou o Aul e Lau, bem feito para eles, mas eu queria jogar, né? Eu quero revanche, atrás de revanche, o Aul e Lau não será o melhor time dessa série. Ai, o Esquenta está tão maneiro, véi, que a gente está agora nas quartas de final da Copa Saudita, da Arábia Saudita. A Unars vai encarar o time do Waba Club. E como é jogo único, véi, é vida ou morte, ó. Saca só, vamos enfrentar jogando em casa, demos sorte no sorteio. Ainda tem a 15ª do Salditão contra o Altair e também o Alhazen na 16ª. Talvez a gente enfrenta até o Al-Fairá. E olha depois disso, haha, abriu, vai abrir a janela de transferências. Já temos o Gustavo Gomes contratado e temos ele também. Rizlatan Ibrahimovic. Vai ficar doidinho para jogar, o Cristiano já não aguenta os 90, os caras vão revezando. E nesse exato momento surgiram ofertas, hein, mano? Os times aí da Ásia estão doidos na gente. O Damaki, aqui também, da Arábia Saudita. E o Kawasaki Flontaili, que deve ser do Japão, né? A JJ não quer nem saber, véi. Vamos de força máxima aí. É Copa, é mata-mata, vida ou morte. Mas olha o drama. Os dois melhores atualmente do time, o Talisca e o Robozão, seta para baixo. E a gente vai ter que tirar os caras aí no intervalo. Já quero nem saber, mano. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vem junto. Porque a gente tem a possibilidade do primeiro título aqui na Copa. Vamos avançar para as semifinais. Para isso é só vencer esse jogo. Aí o Pete Martínez já toca no BH. Tentou ligação para o Cristiano, a gente forçou demais. O Anderson Talisca brigando, ficando com ela. Tem a aproximação ali, bola para o Taliscão da massa de novo. Caprichou. Ah, Cristiano. Joga sério o robô. Joga sério o Robozão da... Mano, o que eu vou dizer? Se ele fizesse um gol, ele ia tirar onda para cacete. Porque seria um golaço. Mas essa bola era só escorar de cabeça. Cara, o Cristiano está numa fase para chutar forte, irmão. A gente tem que arriscar. Vem o Robozão nela. Que isso? Que foguete. Vamos dominando as ações, né? Até agora é só posse de bola para o Alnars. Aí bola invertida na moralzinha. Mas o domínio, hein? Dominou com a mão. Juizão não viu, segue o lance. Anderson Talisca está por ali. O nosso Camisa 2 carrega. Espera. Dá o tapinha de leve. Taliscão, Luiz Gustavo. Bola enfiada. Marcação. Marcação, pelo amor de Deus. Marcação. Ah, o primeiro chute do Abaclube, mano. O Caicedo vai lá numa saída grotesca. Ó, dá uma ligada. Olha o que o Luiz Gustavo fez, mano. Era para tocar no cara lá da frente. Ele entregou a paçoca rechadinha. Tentar essa ligação ali, ó. Que o Pete Martínez está solitário, mano. Lixaram ele sozinho. Tem bola tocada. De primeira. Olha o Talisca. Apareceu o Álvaro Gonzalez. Ele toca no BH. BH 27. Parou. Num goleiro do Alnars. Não, aliás. Do Abaclube. Mas só que teve uma falta anterior ali no Talisca. Juizão tentou dar a lei da vantagem. Então, de certa forma, a gente tem a chance. E é muito longe, né, cara? Mas é Cristiano, pai. É Cristiano Ronaldinho. Cristiano Ronaldinho. Acabou. Não. Para. Para, velho. Vai ser assim, velho. Vai ser desse jeito. Vamos ver se funciona. Sai de errada. O tapa no Cristiano. O Papai Cris cavou uma falta. Uma falta agora não pode, mano. Mais do que nunca, ele tem que fazer essa. O Talisca já saiu. Eu poderia bater uma mais próxima aí, né, com o Taliscão. Mas temos aí o Pete Martínez também. Só que, ah, cara. Eu vou bater com o Pete, mano. O Cristiano dali, muito perto, não é a dele. Vamos tentar na canhotinha do Pete Martínez. Cara, tem que caprichar demais, mano. Demais, Pete. Demais, Pete. Pete, Pete Martínez no travessão que ficou na linha. Voltou para o BH. É escanteio. Aí já era, mano. A gente teve a bola, cara. Eu não acredito. A cobrança aqui bateu no travessão em cima da linha. Aquela bola não entrou. E aí, mano, o contra-ataque não foi escanteio. Eles recuperaram e fizeram 2x0. Estamos eliminados da Copa da Arábia Saudita. Ô, mano. Brincadeira, velho. Brincadeira na boa. E a gente ia encarar o time do Al e Lau nas semifinais, caso a gente tivesse passado. Ah, vê Maria, mano. Seria a chance de mais uma tentativa de revanche. Bora lá, mano. Segue firme agora no Sauditão. A gente está numa boa. A gente está numa ascendência. O objetivo é garantir a vaga para a próxima Champions aqui. Que sabe, né, velho. Vai que dá para sonhar mais. Enfiada de bola é nossa. Tirou e tirou bem, cara. Agora vai ter possibilidade para o contra-ataque Cristiano. Aí com BH. BH devolve no robozão. Girou bonito. Preparou o canudo. Como essa bola não entra. A gente fez tudo certinho. Tem bola na nossa área. Perigosa nas mãos do Rossi. Defendeu a queima-roupa ali. Para ser sincero, ele defendeu sem ver, mano. No susto. Chega de novo o Altaí. A gente só está marcando. Só está de boa para o contra-ataque. Mas tem que acertar, né. A gente perdeu uma grande chance lá com o Cristiano. Cabelaram. Vamos chegar na cara do gol. Leiraço, Rossi. Saímos no momento certo. Tem o Conan para o ataque. Opção ali. Está chegando. É o Hassan. Tocou no Álvaro Gonzalez. Olha o zagueirão experimentando. Sobra ainda é nossa. Vai ter mais um ataque. Bola para o Talisca. Dominou. Escapou bonito. Olha o Talisca. Manda na área. Ela não chega. Vai brigando no alto. Também não dá. A sobra não vem para a gente, cara. Empate. 0x0 com o Altaí. Bora ir para mais um jogo. Ao Hassan. É o adversário. E se a gente não começar a vencer aqui, a gente vai ficar muito distante, mano. Da vaga para a próxima Champions. Então, mais do que nunca, não adianta só focar nessa atual. A gente tem que conseguir aí no Salditão a vaga para a próxima. Se liga na jogada. Já está dominando ali. Vem chegando dentro da área. A gente só marca de longe. Anderson Talisca. Precisamos de reforços. Os reforços vão chegar, mano. E a gente vai ter um time mais forte, com certeza. Vai ter opção no banco. Coisa que hoje em dia está difícil de ter. Aí o Bruno Henrique. Já chegou. Já mandou ela para o Cristiano. Cristiano já tinha armado o chute de primeira. Olha, estão chegando, hein. O Al-Hassan não é time bobo aqui nessa Liga Árabe. Vamos tentar a bola por cima ali no Bruno Henrique. Tranquilo. Vamos, Talisca. Acompanha. Está apagado hoje o Anderson Talisca. Bruno Henrique ligou o turbo. Aí, quando ele acelera, o bicho pega. Tem opção passando. Tem o nosso lateral chegando. O Conan manda na área. Era para o Cristiano. Volta de novo com ele. Preferiu agora curta. Pit Martínez. Ah, Bruno Henrique. Tentou de calcanhar, moleque. Vai mais uma. Pressão aí do Alnars. Bola no Pit. Que bola do Pit Martínez. Ai, mano, o Conan. Cruzou bem. Cruzou. Mas foi um pouco forte. Segue a pressão, hein, mano. O time está querendo, pelo menos nesse jogo, agora está querendo jogar. Bola para o BH. O Luiz Gustavo tentava essa enfiada ali. Vai voltando no Pit. BH é contigo. Agora, prepara para o chute. Rolou no Talisca. Bate em cima da marcação. E tem contra. Está aqui Pit Martínez passando. Bruno Henrique carregando. O Cristiano foi para frente para dominar. Voltou no Pit. Aí um presentaço. Vai, Cristiano. Vai, mano. Por que a gente não finaliza? Está sabendo que ele meteu, mano, no travessão. Que ficou em cima da linha. Era a nossa chance de classificação lá da Copa Árabe. Mas agora ele está aqui de novo para fazer. Vamos lá. Pit Martínez. Em cima da barreira. E é o próprio Pit que vai para a cobrança de escanteio. Meteu essa no Talisca. Voltou. É nossa. Chumbo grosso do camisa 2. Ainda com o Alnars. A gente ganhou de cabeça ali. Mas acabou dando o passe para o Alhacen. Luiz Gustavo já perde ela. Mas o passe é lá no Bruno Henrique. Com o Talisca. Cristiano. Errou. Voltou o Luiz Gustavo. Aí sim. No Pit Martínez. Opção, mano. Quem passa? Cadê os laterais? Não foram. Pit trabalha no Luiz Gustavo. Tentou. Errou o passe. Volta de novo com a gente. O time do Alhacen. Parece que no físico eles já não estão, mano. Eles estão entregues. Bola ali para correr. Fizeram um pênalti. Vocês viram, né? Agarrou o nosso corredor aí. Camisa 2. O Ganan. Mas o Juizão nem olhou. Ih. A vaca indo para o Brejo de novo. Aí eles chegam. Vamos no carrinho. Para bloquear. Atrapalhou a chance do passe, né? O Rossi faz a defesa. A gente segue marcando. Vai, time. Marca. Boa, Luiz Gustavo. Boa, Luiz Gustavo. Tem contra-ataque aí para o Alnars. A gente perdeu essa. Ah, que entregadinha. Que entregadinha. O Rossi salva. O Rossi salva, mano. Álvaro Gonzalez. Aí bola com o Cristiano. Já chamou. Vem de tabela com o nosso ponta esquerda que entrou aqui. O Camisa 30. Errou o passe. E ele vai. Ele ganha. Ele não desiste. Bola para o Cristiano. Puxou para o chute. Ah, não entra. Não entra. Hoje não é dia de fazer gol. Tem Cristiano tocando o Álvaro Gonzalez. Mas o que é isso, cara? O que que está acontecendo? Parece que o jogo nesse nível Super Lenda, ele é super apelativo. A ponto de chances claras como essa não irem na direção do gol. O Álvaro Gonzalez é zagueiro. É verdade. Ele foi chutar. Ele caiu no chão. Parei, mano. Parei, véi. Sinceramente. As duas chances que a gente teve de fazer gol, a gente não fez. Aí a única chance que os caras tiveram depois dessas duas, eles botam lá na rede, mano. Mas vamos que tem lançamento aí para o nosso Camisa 30. Ele vem para fazer. Tocou para o Cristiano. Caiu. Perdeu. Chance dourada. Douradinha. Volta no Álvaro Gonzalez. Toca no Cristiano. Mano, na trave. Para, mano. Para, véi. Ah, não tem o que dizer. O que dizer, mano? Olha as chances que a gente teve, cara. Essa batida do Cristiano é no finalzinho. A hora que eu fui carregar naquele lançamento, a gente teve a possibilidade do chute. Mas o Camisa 30 é horrível nessa finalização, né, cara? Tentei meter ali no Cristiano. Ficou claro e evidente que já era, né? Já era o Salditão para a gente, pelo menos nessa temporada. O objetivo é chegar aí no G4 e garantir a vaga para a próxima Champions. Vamos fazer o seguinte, ó. Até pulei esse próximo jogo. A gente ganhou o Al-Faira, porque eu quero a abertura, eu quero a chegada dos reforços. Estamos aí com 22 pontos. Vamos lá, hein? Tem a apresentação aí no Alnars. Os caras estão chegando e olha o monstro que está aqui, mano. Zlatan Ibrahimovic chega para fazer o seu fim de carreira, né? Para aposentar aqui no Alnars. Ele já assina o contrato, já tira foto. Parece que esqueceu a dentadura em casa. Está sem dente. Mas vamos lá, véi. É isso aí. E o Zlatan Ibrahimovic chegou. E agora o bicho vai pegar, véi. Vamos ter opção. Ele só está com os dentes de baixo, mano. Que isso, véi? O que tu arrumou, véi? É, ó, tem a revisão aí da temporada. A gente não está numa boa situação, né? O lugar é a décima posição e a diretoria está pressionando a gente. Tá aí, ó. Zlatan Ibrahimovic, grande transferência. E como vocês já sabiam, não é só ele, né? O Ibra vai ser aqui a nossa primeira opção no ataque para revezar com o Cristiano. Ou quando ele, no caso de agora, senta para baixo, o Ibra vai fazer sua estreia. Ah, e também temos a chegada dele, né? Gustavo Gomes. Chegou chegando para ser titular desse time com 84 de over ao lado do Álvaro. Agora, pelo menos, a gente vai ter uma confiança melhor na defesa. Vamos buscar, né? De qualquer maneira, também, um meio campista aí para o time e um lateral direito urgente. E tem renovação com o Pete Martínez. É claro que a gente vai renovar com o cara, mano. E economizamos aí uma grana. Não, a gente até aumentou o salário dele para ele ficar, ter uma oferta de 22 milhões aí do Stuttgart. Mas acho que não vale a pena. Eu vou dar número 9 para o Ibrahimovic, mano. Ele joga com a 9 e o CR7, óbvio, com a 7. E o BH segue com a 27. Vamos ficando por aqui, então. Ver se dias melhores virão para a gente. E, mano, hoje foi horrível, né? A gente perdeu 1 milhão de chances. E vamos melhorar esse pezinho aí para a próxima. Tamo junto e até mais!